Anderson Barros não se anima com o atacante do León e veta a contratação no Palmeiras. Jogador do time mexicano foi sugerido ao Alviverde nas últimas horas, mas não empolgou os dirigentes palestrinos. Nome sugerido ao verdão através de intermediário. O Palmeiras já iniciou o planejamento para o Super Mundial de Clubes, que acontece no meio de 2025. O departamento de futebol quer mandar um time forte para a disputa da competição nos Estados Unidos e acertou recentemente as renovações com Marcelo Lomba e Marcos Rocha. No meio campo, o verdão tenta dar chapéu em Matos no Cruzeiro para fechar com o volante Christian, do Atlético. Já no ataque, após a negociação por Gabigol esfriar, muitos nomes são sugeridos aos dirigentes palmeirenses. Tiago Fernandes, do Gol Brasil, revelou que Edgar Guerra, do León, do México, foi sugerido em setembro ao diretor de futebol Anderson Barros, que não se empolgou com o nome e a contratação foi descartada. Como joga o ponta Edgar Guerra, do León? O colombiano atua pelo lado direito e esquerdo do ataque. Ele tem dez jogos na Liga Mexicana, mas não balançou as redes nesta temporada. O ponta tem contrato com o León até dezembro de 2026. O jornalista Tiago Fernandes revelou que Edgar Guerra gostaria de se transferir ao Palmeiras em janeiro de 2025. Mas a decisão de Anderson Barros está tomada e o dirigente tem outros alvos para a função no mercado da bola. A movimentação do Palmeiras na busca por um novo atacante para o Super Mundial acontece pela incerteza sobre o futuro de Lázaro, Dudu e Rony. Os três jogadores podem deixar o clube paulista ao fim da temporada. Lázaro, por exemplo, está emprestado até dezembro junto ao Almerã e tem futuro em xeque em função de ser pouco utilizado por Abel Ferreira. O atacante tem 17 jogos no Brasileirão Betano e apenas dois gols. Já sobre Rony e Dudu, os dois podem ser negociados pela diretoria após o Campeonato Brasileiro. A presidente Leila Pereira gostaria de negociar o Baixola, mas o jogador pretende cumprir o seu contrato no palestra até o fim de 2025. A atitude de Memphis Depay pelo Corinthians repercute na torcida do Palmeiras. Pisando na história. Atleta holandês mal chegou ao clube da Zona Leste e já vem sendo tratado como ídolo da Fiel. Ao longo dos últimos anos, o Palmeiras se consolidou como uma das principais forças do futebol sul-americano. Por conta dos títulos e da manutenção dos pilares do elenco, vários nomes se tornaram ídolos da torcida. Do plantel atual, por exemplo, nomes como Everton, Gomes, Zé Rafael e Rafael Veiga construíram a idolatria. Em contrapartida, o grande rival do Alviverde não vence um troféu desde 2019 e a relação com os principais nomes não é nada boa. Só a título de exemplo, Cássio passou 12 anos no timão e deixou o clube sendo muito questionado pela torcida. Além disso, o holandês Memphis Depay mal se adaptou e alguns alvinegros já estão o chamando de ídolo, algo que repercutiu até entre os palestrinos. No jogo da última quarta-feira, 17, o holandês marcou seu primeiro gol com a camisa do Coringão e beijou o escudo na comemoração, algo que já iludiu a maior parte dos torcedores na visão dos palmeirenses. Sequência de Verdão e Timão. Brigando pelo título do brasileirão betano, o Verdão terá o Juventude pela frente no próximo domingo 20. Na sequência vai receber o Fortaleza e visitar justamente o Corinthians, podendo complicar a vida do rival. Com 32 pontos ganhos, o alvinegro do Parque São Jorge ainda está ameaçado pela zona de rebaixamento e precisa somar pontos. Inclusive, vencer o Clássico pode significar a salvação. Arthur Jorge provoca Palmeiras por briga com Botafogo no Brasileirão. Ninguém. As duas equipes vêm brigando ponto a ponto pelo título do Brasileirão e os cariocas tropeçaram na última sexta-feira, 18. Arthur Jorge dá alfinetada no Palmeiras. O Palmeiras tem uma chance de ouro para diminuir consideravelmente a diferença de pontos para o Botafogo. Graças ao tropeço dos cariocas, na última sexta-feira, 18, o Verdão pode ficar apenas um ponto do atual líder do Brasileirão betano. Porém, para isso, o alviverde paulista precisa vencer o Juventude, equipe que briga contra o rebaixamento, no próximo domingo 20 no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. O treinador Abel Ferreira deve promover mudanças no time. Aliás, após o empate do Botafogo com Criciúma, o treinador do time de general severiano, Arthur Jorge, se irritou e decidiu dar uma alfinetada nos rivais, principalmente ao maior campeão do Brasil. Treinador diz que não há ninguém melhor que o Botafogo. Após John Testor se incomodar com a comparação com o ano passado, em que os cariocas perderam o título da competição nacional para o Verdão, foi a vez do treinador botafoguense responder. O comandante português fez questão de comentar em sua coletiva que hoje ninguém está melhor que a equipe do Rio de Janeiro, visto que eles seguem na liderança do Campeonato Brasileiro e estão nas semifinais da Copa Libertadores da América. Estamos na liderança na semifinal da Libertadores. Quem está melhor do que nós? Quem está? Ninguém. E temos que ter essa capacidade de saber que não conseguimos o que queríamos, e temos responsabilidade sobre isso, afirmou. Filme repetido? Verdão de Abel luta por isso. Assim como em 2023, a equipe do Rio de Janeiro já havia aberto uma vantagem maior do que a de hoje. Focado unicamente na competição nacional, o clube paulista promete dar tudo de si para conquistar mais um título do brasileirão betano e desbancar os cariocas. Além de Arthur Jorge, outro treinador resolveu falar do Verdão, mas desta vez será o adversário do Palmeiras, neste domingo 21 Juventude. Jair Ventura projetou o confronto entre as duas equipes. Palmeiras recebe decisão oficial do STJD e punição de Caio Paulista foi descartada. Lateral foi denunciado por expulsão na 26ª rodada, passando por julgamento da 5ª Comissão Disciplinar do STJD nesta sexta-feira 18. Palmeiras não pode bobear se quiser vencer o Brasileirão. O Palmeiras sabe que precisa de toda força possível quando se trata de seu elenco nesta reta final da temporada, até porque não pode vacilar no Brasileirão betano se quiser erguer a taça, haja vista que segue atrás do líder Botafogo. Em decorrência disso, Abel Ferreira vem preparando tudo nos bastidores, corrigindo erros que foram apresentados em rodadas anteriores e esperando uma evolução já diante do Juventude no domingo 20. Lateral do Palmeiras está liberado e não tomou suspensão. Em boa notícia, inclusive, foi confirmada nesta sexta-feira 18. Caio Paulista está liberado para jogar após ser denunciado por expulsão com cartão vermelho direto recebido na 26ª rodada. Por conta disso, o lateral esquerdo passou por julgamento da 5ª Comissão Disciplinar do STJD, mas foi absolvido por 4 votos a 1, ou seja, pode ser utilizado normalmente pela Comissão Técnica Alviverde. A situação em específico ocorreu durante a vitória sobre o Criciúma por 5 a 0, quando puxou a camisa do atacante Alano, impedindo um ataque promissor do adversário, indo para o chuveiro mais cedo. Vale lembrar que o defensor cumpriu suspensão automática diante do Vasco e desde então, enfrentou o Atlético Mineiro e Bragantino normalmente. Agora liberado, não tem mais chances de reviravolta. Importante salientar que a denúncia era feita no artigo 251º e do CBJD. Trata de lances que impedem oportunidades claras de gol e tem punição prevista de uma a três partidas de suspensão. Arthur pede salário de estrela para jogar no Palmeiras em 2025. Volante Arthur foi procurado pelo Palmeiras e pelo próprio Grêmio, no qual se sagrou campeão da Libertadores em 2017. Palmeiras já foi alvo de Arthur em outras janelas de transferências. Um retorno de Arthur para o futebol brasileiro é sempre comentada nos últimos anos. A novela envolvendo o Palmeiras se estendeu por muitas janelas de transferências recentemente, e agora ganhou força do noticiário nas últimas semanas. Atleta está de saída da Juventus e não descarta o retorno para o futebol brasileiro. Consequentemente o Palmeiras surgiu como uma possibilidade. No entanto, o atleta está pedindo vencimentos fora da realidade. De acordo com informações de Fábio Vargas, que cobre o dia-a-dia do Grêmio nas redes sociais, o jogador não descarta voltar ao Brasil, mas quer um salário de três milhões de reais para jogar no Palmeiras ou em qualquer outro clube. Informação de Fábio Vargas sobre a pedida do volante. Empresário confirma a saída de Arthur da hashtag Juventus e jogador da Sinal Verde para voltar ao futebol brasileiro. O hashtag Grêmio sondou a situação do jogador. Porém os valores pedidos são elevados e considerados inviáveis por parte do tricolor, que mesmo com investidores não conseguiria pagar, escreveu. Arthur pede salário perto de três milhões de reais para retornar ao Brasil agora. O meia tem sondagens do hashtag Olímpique de Marseille da França. Destino deve ser mesmo continuar no mercado europeu, concluiu ele. O volante brasileiro não está satisfeito com a falta de oportunidades na Juventus na atual temporada e negocia com o Olímpique de Marseille de olho em novos ares e minutos em campo para voltar à seleção. Recentemente, o jogador de 28 anos foi procurado pelo Palmeiras e pelo próprio Grêmio, no qual se sagrou campeão da Libertadores em 2017 antes de vestir a camisa do Barcelona. Ele também recebeu propostas da Arábia Saudita.